Eu, que sou da área de contabilidade, contrador já como empresário de contabilidade há 30 anos, já um pouco mais do que isso, estamos aí atendendo muitos sindicatos de trabalhadores e a maioria, pequenos empresários, que eu tenho dito sempre, são também, ou somos também, porque eu também sou um pequeno empresário, trabalhador. Nós, empresários, pequenos empresários, levantamos muito cedo e, de regra, dormimos tarde, trabalhamos o dia inteiro, sábado, domingo, não tem muito essa questão de cumprir o horário. Então, respeitamos muito os trabalhadores, mas precisamos respeitar os pequenos empresários e, quando digo isso, respeitar os pequenos empresários não é somente dizer que respeitamos, é praticar uma taxa tributária, taxa de impostos e assim por diante, os tributos de forma justa, cobrar menos de quem gera mais emprego. Quem mais gera emprego são os pequenos empresários, isso está demonstrado país afora. É preciso que o poder público contribua mais com o pequeno empresário, é preciso também, claro, dar incentivo à grande indústria. Mas, em Toledo, nós vemos situações diferentes. Às vezes, nós vemos o município entregando uma estrutura enorme a grandes empresários, mas, por pequeno empresário, não tem ajuda. Então, vamos lá.